Olá, meu povo! Como é que vocês estão por aí? Gente, vocês nem sabem o delícia que eu vou fazer com vocês. Olha, só leva quatro ingredientes e eu vou fazer um sorvete de cheesecake. Sabe o que é o mais interessante? Ele é batido no liquidificador. Então muita gente fala assim, ah, não tem um sorvete que não precisa de batedeira? Tem, é esse. E ele fica simplesmente divino. Ele fica muito cremoso. Como eu disse, é um sorvete de cheesecake de goiabada ou também pode chamar de Romeu e Julieta. Já vem comigo! Eu vou colocar aqui no liquidificador. Vem cá pra você ver, ó. Existem várias marcas, tá, desse creme cheese aqui. Esse aqui é o da Danúbio, né? É da Danúbio. De 150 gramas. Mas assim, você vai colocar aí o que você preferir, o que você encontrar num preço melhor. Qualquer um, tá? E aí, se você quiser também fazer bastante, você pode estar dobrando ou triplicando essa receita. Vou acrescentar uma caixinha de 395 gramas de leite condensado aqui junto com o crentice. Já aproveita, já me fala aí de onde você tá assistindo esse vídeo da Adri hoje. E agora eu tenho aqui duas caixinhas de creme de leite, daquele de 200 gramas e de caixinha mesmo, tá? E eu vou colocar aqui junto com as outras, com os outros ingredientes. E nós vamos pegar e vamos bater isso aqui muito bem batido. Agora, bate isso aqui por uns 3 minutos muito bem batido, ó. Prontinho, ó. Já tá batido. Deixa eu abrir aqui com cuidado. E agora, eu vou colocar isso aqui, gente, num pote de vidro. E aí, nós vamos colocar lá no freezer, né? Pra poder congelar. Eu acredito que dentro de umas 4 horas, por aí. E aí, enquanto tá lá, nós vamos fazer a segunda etapa. Vem cá pra você ver que coisa mais linda. Olha, fica bem cremoso, mesmo estando só batido. Eu vou fechar aqui com essa tampa, ó. Mas você pode colocar também, se você não tiver um pote de sorvete, um desse aqui hermético. Você coloca um plástico filme e leva pro freezer. E nós já vamos começar aqui a segunda etapa. Já aproveita, deixa aquele like pra abrir, meu povo. E se inscreve pro canal, se você não for inscrito ainda. E ativa o sininho, que assim que eu subir um vídeo novo, o YouTube já manda pra você, tá? Vamos começar a segunda etapa? Tenho aqui uma goiabada de 300 gramas. Mas esquece a marca, porque é a marca da sua preferência, tá? Eu vou abri-la aqui. E nós vamos cortar em pedacinhos pequenos. Só colocar isso aqui na pia, gente. Nós vamos cortar em pedacinhos pequenos. Pra gente derreter e fazer uma cauda com essa goiabada. Então, eu vou tirar umas tirinhas assim. Porque quanto mais sino você tirar, mais rápido ela vai derreter, tá? Passei a goiabada já picadinha. Acabei derrubando a água aqui, gente. Aqui pra panela, ó. E vou colocar mais ou menos 80 ml de água, tá? E aí, se precisar mais, eu coloco. Eu vou lá pro fogo. Vem comigo. Trouxe aqui pra chama do fogão, ó. E aí, ela vai derretendo, tá vendo? E aí, gente, depende da goiabada que você usar. Precisa, às vezes, colocar mais um pouquinho de água. Eu tô achando que tá pouco. Eu vou colocar mais aí uns 40 ml, tá? E aí, eu vou deixar derreter por completo. E formar uma caldinha, que eu já mostro pra vocês. Fui mexendo, gente. Acrescentando água. Até derreter por completo e formar uma caldinha assim, ó. Aí, vocês vão falar, não tá rala? Não. Porque depois que ela esfriar, o que vai acontecer? Ela vai dar uma encorpada. No total, eu coloquei 180 ml de água, tá? Vou passar nossa calda aqui pra essa molheira. Pra ela poder esfriar, tá? Olha que linda. Calda pronta. Vou deixar ela aqui no cantinho esfriando. E assim que o sorvete congelar, eu já volto pra gente fazer a montagem, tá bom? Guarda aí. O sorvete já endureceu. E agora, nós vamos montar ele aqui pra servir. E vocês verem a cremosidade. Olha como que ele fica lindo, tá vendo? Fica bem aerado, ó. Cheio de bolinha. E aqui tá a caldinha que nós fizemos. Eu vou espalhar ela aqui por cima, ó. Tá vendo como que ela engrossa, ó? Lembra que eu falei pra vocês? Ela ia engrossar? Olha que linda. E aí, nós vamos colocar aqui por cima, como se fosse mesmo um cheesecake. E na hora de servir, eu gosto de colocar também no pratinho. E aí, eu gosto de colocar também no pratinho. E aí, eu gosto de falar também no pratinho. E vamos experimentar. Tá tão quente que tá querendo derreter já. Sem condições. Gente, vocês estão entendendo não? Faz aí. Eu tenho certeza. Vocês têm que voltar aqui pra me contar. E já compartilha aí. Porque pensa num trem mais bom do mundo. Aliás, né? O meu Julieta não tem erro. Esse sorvete de cheesecake. Ele leva pouquíssimo ingredientes. Como vocês viram, né? E ele fica muito gostoso. E se você quiser fazer opção. Por não colocar a calda de goiabada por cima. Aí você coloca ela dentro do pratinho. Coloca o sorvete em cima. E uma folhinha de hortelã. Se você tiver na sua casa. Pra você servir as porções individuais. Porque nem todo mundo gosta da goiabada, né? Fica um sorvete muito suave. Com aquele sabor leve de queijo. E a goiabada em cima. Fica igualzinho a um cheesecake. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo enorme pra vocês tudinho aí. Vocês ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti